Música Representantes de mototaxis e do município de Caporão devem se reunir nas próximas semanas para uma reunião para discutir a legalidade da profissão aqui na cidade e a respeito do assunto eu converso com o Rodésio Ferreira Bem, existe uma grande expectativa Rodésio para a regulamentação do mototaxis mototaxis em Caporão já foi feita uma reunião mas não teve muito efeito digamos assim Sim, a primeira reunião, a gente conversou, só que não entrou em um acordo ainda a gente está esperando agora a decisão da prefeitura para outra reunião e acho que o pesão vai marcar, já marcou, então a gente está aguardando o primeiro passo já foi dado a gente espera agora ver se alguém vai fazer algum apoio para a gente Vocês mototaxistas esperam realmente, acreditam que a profissão vai ser regulamentada em Caporão? Sim, é tudo que nós queremos hoje a gente está trabalhando em legal aqui e nós estamos hoje com 21 motos trabalhando aqui e precisa mesmo, é muito importante para nós Quais as principais dificuldades que vocês encontram no dia a dia, Rodésio? É, hoje principalmente a gente sai na rodovia e a gente é parado pela Polícia Federal porque a gente não tem assim como comprovar que você é um mototaxi e hoje muitas empresas precisam do serviço da gente, para a gente fazer uma entrega e você não tem uma nota fiscal, você não tem como comprovar que você é um mototaxi então a gente está ilegal e vai fazer o que? Se a prefeitura não legalizar nós estamos padecendo, sofrendo por causa disso aí então a gente sempre precisa sair Você trabalha aqui dentro da cidade e também faz trabalhos para a região também Fazemos região, fazemos para as empresas aqui não é só transporte de pessoas, nós entregamos peças nós fazemos muitos tipos de serviço aqui em Caporão E a maioria do pessoal aqui trabalha como mototaxista para sustentar a família Exatamente, a maioria mesmo Hoje nós temos aqui no mototaxi 21 motoqueiros Todo depende disso aí para sobreviver Isso só no seu ponto, sem contar que existem outros também Exatamente, hoje em Caporão deve ter uns 50, 60 motoqueiros Claro que nas próximas semanas vocês vão estar reunidos novamente e espero que dessa vez tenha efeito essa reunião Se Deus quiser, acho que não vai demorar Aquele dia não foi entrado uma cor porque o secretário da prefeitura não apareceu lá Mas eu vi uma entrevista dele que falou que na próxima reunião ele vai estar lá e vai tomar uma decisão Eu espero que eu acho que agora nós vamos sair com uma decisão dele lá Na outra reunião você havia comentado que havia uma lista de requisitos que era até enorme Muita gente não ia poder exercer essa profissão no caso É, tem muita coisa ali, Gilmar, que não vai dar Acho que para a gente, né, porque hoje a corrida aqui em Gamoré é muito barato, né Seu preço subir das corridas o povo acho que não consegue pagar, né E daí acho que a gente pensa que vai diminuir um pouco as corridas, né Então tem muitos impostos ali que a gente vai ter que sentar e conversar, né Você cobra quanto aqui, por exemplo, no teu ponto? Hoje você fala corrido? Perímetro urbano que é corrido Hoje a área central aqui a gente faz 3 reais, né Aí tem corrido de 4 reais, 5 reais, né É, depende do bairro que você for, né Porque subiu muito, a gasolina subiu, tudo, né Você vai mexer com um pneu, é caro também, a gente tem que reajustar um pouco as corridas, né Na verdade, se for colocar tudo no ponto da caneta quase não compensa, né Não, você tem que tirar uma diária boa para você recompensar tudo que você paga Gasolina, diária, tudo, né Então é bastante coisa que você tem despesa para pagar Enfim, vamos ficar no aguardo e vamos cobrar do município É, vamos esperar, o Pezão está dando uma força para a gente aí Vamos esperar dele, né Eu acho que agora nós vamos chegar em uma cursa